E, Angela, praticamente não dá tempo nem de você desfazer suas malas, né? Você sai de uma competição, já tem um evento, já tem um seminário, uma palestra, tá aqui com a gente no Arnold, então você literalmente prega o esporte pra todo final de semana e todo canto que você vai. Você literalmente vive ele na pele. Vivo esse estilo de vida, assim. Eu falo muito, antes de ser atleta, antes de começar a competir, mesmo a Ana Amadora, eu já tinha uma vida muito regrada como uma vida de atleta. Só que, nossa, a gente não tinha rede social como tem hoje. Então, tem que pensar isso. Eu tô treinando já vai fazer 21 anos que eu tô nesse meio. Então, o que a gente tinha há 20 anos atrás, há 15 anos atrás? Não tinha Facebook, YouTube, nada dessas redes sociais, nem Instagram, nem pensar. Então, o nosso acesso era muito restrito. Eu lembro que eu assinava revistas, complementação, revistas da área, assim. Então, eu vinha ali, às vezes, a cada três meses. Uma revista era de lá. Só chegava a informação através de revista, né? Exatamente. Então, tinha um pouco de conteúdo. Hoje, a gente tem. Só que, em contrapartida, parece que aquelas pessoas de 15 anos atrás tinham interesse em ver como é que funcionava realmente, né? Em pesquisar. Hoje, talvez, porque o conteúdo tá tão disseminado e tão fácil o acesso. Muitos não dão valor. Muitos não dão valor. Que nem agora. A gente tá tendo uma live, uma transmissão ao vivo, com qualidade, num palco incrível, Digno de um show profissional. Nossa, eu já tive esse palco cinco vezes. Então, Angela, conta pra gente um pouco sobre isso. Como é que é pra você que viu o esporte crescer, que competiu em competições onde a estrutura ainda era precária, começando, e agora vê os amadores competindo aqui, no palco do Arnold, no Brasil, que antes também não tínhamos competições internacionais, não tínhamos Procard sendo concedidos aqui, e o público podendo assistir de casa, no conforto da casa, no celular, na TV, uma imagem como essa. E assim, eu já tive no Arnold Ohio, já tive no Arnold África, no Arnold Brasil, e assim, a organização do evento aqui, do Arnold Brasil, ela é diferenciada. Você já teve nos outros eventos, então assim, é um cuidado todo, né, da equipe da Ana ali, um cuidado de todo mundo, de todo mundo estar, de todo mundo esteja bem. E eu tive, a primeira vez que teve o Elnes no palco do Arnold, eu competi, que foi em 2014. E até então tinha só no Brasileiro e tal, mas aquele ano foi a primeira vez que teve a Uelnes. E gente, foi fantástico, assim, né, porque era um sonho, né? Foi nesse palco que você estava com o biquíni com a bandeira do Brasil? Ou foi? Foi, mas foi anos depois. Anos depois. Não foi essa a primeira vez. Mas anos depois estava com a bandeira do Brasil, com o Cristo, assim, no lado, né? Eu lembro desse pequeno. Que era uma homenagem mesmo pro Brasil, né? Você sempre foi muito patriota, né, Angela? Você sempre teve, tem muito orgulho de ser brasileira e mostrar, né? Com certeza. Todos sabem que a Angela Borges é do Brasil. É isso aí. Seria eternamente do Brasil independente de onde esteja morando, né? Eu também falo assim, as pessoas perguntam assim, você está nos Estados Unidos? Você está nos Estados Unidos? Eu falei, eu estou no mundo. É, estou vivendo do esporte. É, eu estou por aí. É, não gosto muito de criar raízes, assim, não me sinto presa. Então, assim, ah, hoje eu moro em Orlando, mas eu também estou morando em Campinas. Até quando? Não sei. Até quando for, até quando tiver que ser. E em cada lugar que você encosta, você está lá absorvendo, né? Treinando mais pesado, aprendendo, trabalhando. Simples. Evoluindo, você não estaciona, você não fica estagnado, né? Acho que não faz parte, até porque eu sou uma pessoa competitiva, né? Dá para 10 anos competindo aí. Então, eu sempre quero ou aprender alguma coisa nova ou... E assim, quando a gente compartilha, eu vou nos eventos, eu dei um curso agora em Ariquemes. Isso no final de semana passado, no domingo de Páscoa. No domingo de Páscoa... Trabalhando. Eu estava trabalhando, mas isso faz parte. E assim, é como eu estava lá, muitas outras pessoas estavam lá, né? O pessoal que foi assistir o evento lá, então... E eu sempre falo assim, gente, ninguém sabe de tudo. Ninguém é a pessoa... Se alguém falar assim, ah, não, eu já sei isso, eu não preciso mais aprender. Para mim, essa pessoa, ela não sabe e é nada ainda. E sempre que a gente vai nesse evento para ensinar, a gente aprende muito. Porque você aprende quando você está ensinando. Você grava quando você está ensinando. E assim, para mim, eu acho muito gratificante ter esse reconhecimento. Hoje, você é uma das únicas mulheres que faz isso, né? Num meio do esporte que ainda é muito masculino. E a maioria das mulheres, elas estão focadas ou limitadas em fazer só o próprio trabalho, a sua própria preparação. E muitas nem conseguem ainda compartilhar de uma forma consistente, ter todo dia algum conteúdo. E você faz isso com muita tranquilidade, né? Porque você faz com tanta frequência que virou natural para você falar já ensinando. Compartilhar já educando. E o que acontece às vezes, né? Para mim, é mais fácil eu postar um conteúdo do que eu postar uma foto. Sim. Você vai postar uma foto, você tem que se preocupar com o ângulo, com o quanto você exibe, o quanto você mostra, porque você tem um público que, ao mesmo tempo, que está acostumado com o esporte, tem aqueles que não estão. Então, você tem que tomar cuidado com o quanto você exibe de você, o profissionalismo que você está exibindo, a sua imagem. E quem você representa. O que você vai escrever naquilo, o porquê que você está postando uma foto do seu bumbum, né? Para não parecer que você está só querendo se mostrar. Então, por isso que para você é muito mais natural e fácil postar coisas que agreguem. Para mim, se tiver uma foto, pode ser uma foto de shape com conteúdo, ela está válida. Uma foto só de shape, para o que eu faço, para o jeito que eu me vejo, para mim é uma foto vazia. Sim. Ah, não é vazia. Você vai inspirar as pessoas e tudo mais. Ninguém vive só de inspiração, né? Você não se sente confortável em fazer dessa forma, né? Tanto que se for ver no meu perfil, hoje, o que menos tem é foto shape. Mais é conteúdo. Praticamente 90% é conteúdo. Nossa, viu? E assim, dá trabalho fazer isso também, né? É admirável. Seria muito mais... E aí, o que tem que as meninas prestar atenção nesse sentido? Porque assim, tem o like, né? Se você postar uma foto do teu shape, uma foto mostrando teu glúteo e tal, pô, vai chover de gente curtindo. Compartilhamento, vão salvar. É, salvamento. Vai ter muito mais interação. Exatamente. O conteúdo, ele é muito restrito. São as pessoas que realmente gostam e estão ali pra isso. Sim. Então, eu tive que também aprender isso. Porque, ah, se eu fosse viciada no like, vou postar foto shape. Pô, shape tem. Vamos postar shape, ter like, ter curtida. Só que aí, o que eu tô agregando pras pessoas? Exato. E aí, o que eu tô fazendo? E aí, o que eu tô fazendo?